Por volta de sete e meia da manhã, no trecho entre Teresópolis e Anápolis, sete veículos saíram da pista. Esse motorista de ambulância também se envolveu no acidente. Eu estava a 120 por hora, certo? E de repente eu avistei com os carros batidos na pista. Aí eu tentei parar e ela não segurou, já começou a dar a primeira rodada. Tudo indica que o acidente foi causado por derramamento de óleo na pista. Para ajudar o motorista a fazer uma viagem mais segura e a evitar a irresponsabilidade de alguns, foi lançada nesta sexta-feira mais uma edição do programa Rodovida. O período de intensificação das fiscalizações vai até o dia 28 de fevereiro do ano que vem. Nas últimas duas edições, 2015, nós conseguimos reduzir em 29% o número de acidentes graves, 16% o número de mortes. Evidentemente que foram ainda 973 mortes no ano passado. Em 2015, 1.254. Há uma redução significativa, porém o número continua alarmante. Por isso, nós conclamamos que o cidadão, o motorista, o usuário da rodovia ou da cidade, tem que ter essa consciência do trânsito seguro e de paz. Em Goiás, 350 policiais vão participar da operação. Serão usados 90 bafômetros e 9 radares móveis. Nas primeiras horas de fiscalização na barreira da PRF de Anápolis, sentido Brasília, esse motorista foi flagrado levando uma criança de 4 anos sem a cadeirinha. O problema é que eu só esquecia de cadeirinha, como eles são meus vizinhos. Aí tive que deixar eles lá na rodoviária que eles vão viajar para Minas. Esse outro motorista estava a 150 km por hora. Não, carro perde, estrada boa dessa, né? A gente corre. E o pior, sem a carteira de motorista. Tenho! Tchau, tchau!